Acabou de sair o novo aplicativo pagando 30 reais apenas pelo seu cadastro. É isso mesmo, na hora que você se cadastra e você entra na sua conta, você já tem 30 reais aqui. Olha só isso, e você já consegue sacar. Salve esse vídeo, manda para todos os seus amigos, pois esse vídeo tá incrível e você vai ganhar bastante dinheiro se você fizer tudo certinho, o que eu vou te mostrar agora. Vamos lá? Bom pessoal, o nosso canal é o único canal que dá dinheiro de verdade aí para os nossos inscritos. Então se você nunca ganhou um pix nosso aqui do nosso canal, faça o seguinte, vai no link que tá logo abaixo na descrição do vídeo, diretamente para o nosso Instagram, clica para seguir logo abaixo, vem nesse post aqui e dá um coraçãozinho e reage. Pois quem fazer isso pode nos chamar aqui no nosso direct, pois vamos estar sorteando aí alguns pix aí de 10, 15, 20 reais para te ajudar. Então se você quer passar o feriadão bem, faz isso agora mesmo. Vamos lá para o vídeo. Pessoal, essa é a nova plataforma que acabou de ser lançada. Se eu não me engano, tem dois dias que lançou essa nova plataforma. Então como vocês sabem, plataforma nova realmente paga, tá? E quem começa primeiro, ganha mais. Bom, você tem 30 reais grátis no cadastro, mas muitos de vocês vão se perguntar, ah, mas pode sacar, já consegue aí estar sacando, recebendo esses 30 reais. Fique no final desse vídeo que eu vou te mostrar como faz isso, tá? Você tem a opção aqui de você poder baixar o aplicativo e você instalar em seu celular. Se você percebeu, tem um aplicativo aqui instalado, então eu vou abrir ele aqui. Eu já estou na página inicial dele, então eu vou fechar aqui para te mostrar como funciona para você poder estar iniciando pela primeira vez, tá bom? Pois eu vou te mostrar todo o passo a passo, tá? Se você for perceber aqui no meu saldo disponível, eu já saquei esses 30 reais, tá bom? Está zerado. E tudo que você vai precisar fazer, eu vou te mostrar. Eu vou sair aqui da minha conta, deixa eu sair aqui, não, acho que sai. Vamos sair aqui. Achei. Aqui, ó. Você clica aqui no seu bonequinho e clica aqui em sair. Como no caso aqui, eu vou te mostrar como faz o registro do cadastro. E está aqui, pessoal. Você vai colocar o seu número de telefone, vai receber um código, como outras plataformas que eu já mostrei aqui no canal. Você coloca seu número de telefone, aí você clica aqui para enviar um código e vai chegar um código aí no seu celular. Você vai criar uma senha, confirmar essa senha e pronto. Você vai se inscrever e você vai conseguir entrar super de boa. Eu vou entrar aqui na minha conta e já volto para te mostrar. E bom, pessoal, eu entrei aqui. Antes de mais nada, deixa eu dar um recadinho para vocês. Bom, esse final de semana não teve vídeo aqui no canal. Muita gente estranhou. É porque nós estávamos viajando, tá, pessoal? E precisávamos aí tirar umas férias. E ficamos aí no final de semana sem gravar para vocês. Mas como sempre digo, tem três vídeos no canal todos os dias. Então, começando de hoje, vai ter três vídeos aí a semana toda, tá? Então, vamos lá. Bom, como eu disse para você, você ganha 30 reais pelo cadastro. Eu tirei um print aqui e eu vou até mostrar para você. Aqui, pessoal, eu peguei o print quando eu iniciei na plataforma pela primeira vez. Vai aparecer desse jeito para você. Parabéns, você ganhou 30 reais aí pelo cadastro, tá? Você pode fazer duas fórmulas aqui para você poder resgatar esse valor. Uma, se você quiser ganhar muito mais do que 30 reais, você pode investir esses 30 reais. Como no caso aqui, eu posso fazer isso também, tá? Eu posso abrir uma nova conta e aí eu pego esses 30 reais e investir. Ou se você quiser fazer outra coisa, como por exemplo, você abre outras contas e vai sacando esse valor, tá? Porque vale a pena também, beleza? Você pode colocar sua chave Pix e receber diretamente aí na sua conta, tá bom? Vou entrar aqui na conta, tá zerado. Bom, muitas opções aqui estão tops para você ganhar. Como por exemplo, bola da sorte. Essa opção vai te dar direito a você aí receber alguns valores na sua conta ou até mesmo premiações. Vamos lá, vou clicar aqui, eu tenho 5 opções. Ganhei 11,24, tá? Eu vou tirar um print aqui para depois utilizar ele, tá? Porque é a primeira vez que eu estou fazendo essa bola da sorte. Então, eu ganhei 11,24. Vou fazer novamente, vamos ver, ó. Ganhei 3 reais agora. Vamos lá, ó. Ganhei 4,52, tá vendo? É... Falta duas chances aqui ainda. Ganhei 1 real e mais 1, ó. E ganhei 6 centavos, tá? É assim que funciona, Pix. Entendeu? Você poderá sacar quando você tiver 20 reais disponíveis, tá bom? Falta 2 centavos para você poder estar sacando. Então, você entra amanhã e você vai poder estar jogando novamente, tá? Todo dia que você entrar nessa plataforma, você poderá estar jogando para você poder estar sacando. Então, você tem duas oportunidades aí para você sacar 20 reais. Muito fácil, né? Outra opção é o baú da tesouro. Vamos ver aqui. Essa opção, pessoal, você tem duas chaves para você poder abrir esse baú. Vamos lá. Eu vou clicar aqui em abrir. Ó, abri. Eu ganhei aqui um ticket, tá? Ok? Vou abrir novamente. Abrindo novamente, eu ganhei outra opção aqui de sorteio, tá? Então, você tem duas chances todos os dias. Entendeu? Todo mundo que entrar tem duas chances. Então, todo dia que você entrar, você vai ter duas chances. E olha só, foi acumulado aqui diretamente para o meu saldo. Ao vivo com você. Investimento. Não vamos utilizar essa opção totalmente no modo grátis. Aqui embaixo, você tem a opção aqui de você poder estar utilizando o seu saldo dos 30 reais para você fazer uma renda diária de 20 ou até mesmo outras opções. Ó, vou pegar aqui, ó. Essa opção. Vou receber. Você recebeu aí um real, tá? Vou clicar aqui para receber. Tem as opções aí, ó. Está subindo o meu valor novamente. Como você está vendo. Você tem outras opções aqui, ó. Para você poder aí estar utilizando e você tendo uma renda diária aí muito boa, tá, pessoal? Mas isso aqui é para você, se realmente você quer estar utilizando, para você poder aí estar ganhando, tá? Outra opção bem interessante que mostra aqui é as provas de pagamento. Como eu disse, se você entrar agora, agora, nessa plataforma, você vai conseguir receber com total certeza, tá? Porque as novas pessoas vão ganhando, tá? E as antigas aí demoram um pouco mais para poder sacar. Eu não digo assim que não vai receber, pois muitas das pessoas aqui que utilizam plataformas reclamam muito que demora muito para fazer o pagamento. Então, como a plataforma é nova, eu acredito que você tem mais chances de você receber muito mais rápido, tá bom? Você tem a opção de você convidar amigos. Cada amigo que você convidar, você ganha 3 reais. Eu, sinceramente, eu achei muito vantajoso, pois cada amigo que você convidar, você já ganha 3 reais aí. Se você tem grupos no Telegram, no WhatsApp, no Facebook, vai te ajudar muito. Caso você não tenha, pois muita gente aí não tem grupos aí nessas redes sociais. Então, vamos estar disponibilizando aqui logo abaixo o nosso grupo da Telegram, que vai te ajudar muito a você aí estar compartilhando seus links. E provavelmente, mais pessoas entrando pela sua indicação e elas recebendo os 30 reais pelo convite. E você ganhando 3 reais por cada indicação. Então, todo mundo sai ganhando se você fizer isso, tá pessoal? Tem a opção de rodar aqui, que já fica aqui destacado, que é o baú do tesouro, tá? Todo dia você tem uma oportunidade aqui de você acumular e poder estar sacando diariamente, beleza? Bom, pra você adicionar aí suas informações do Pix para poder sacar, você vem aqui em saque, você coloca o valor que você aí quer sacar. Como, por exemplo, os 30 reais pelo cadastro que você já recebe e você clica aqui em saque, coloca as suas informações do Pix e pronto. Você consegue sacar imediatamente, tá pessoal? Então, foi mais um vídeo. Salva, manda para todos os seus amigos e não esqueça também de entrar no nosso Instagram e fazer aquela tarefinha para poder receber um Pix aqui do nosso canal. Até a próxima!